Música Eugênia Silva Olá, gênios e gênios. No vídeo de hoje, Belinda vai reconstruir casas após o terremoto no México. O terremoto no México que aconteceu no último 19 de setembro deixou a todos muito tristes e impressionados. Muitos famosos estão se mobilizando para ajudar todas as pessoas da cidade do México e de outras partes do país que ficaram sem nada. Entre as famosas que estão fazendo de tudo para ajudar as vítimas do terremoto está Belinda. A atriz viajou para o município no estado de Morelos. Nesse lugar, centenas de pessoas perderam suas casas. Belinda se comprometeu na hora em reconstruir algumas casas destruídas pelo terremoto. Belinda disse, o mais importante no dia de hoje é resgatar todas as pessoas que estão aí. Também dar comida a todos que não têm, que ficaram sem casa. Depois, começar a construir algumas casas, que eu já me comprometi desde hoje. Eu estive em Morelos e me comprometi com algumas pessoas de lá em reconstruir algumas moradias. Belinda esclareceu que até o momento o seu compromisso é com três famílias. Ela falou, agora nos comprometemos com três casas que estavam destruídas. Obviamente, eu não tenho o poder que tem o governo. O governo tem que reconstruir todas as casas. Belinda afirmou que vai reconstruir essas casas com seu próprio dinheiro. E o da fundação Gala Planeta Azul. E torce para que possa reconstruir outras casas. Então foi isso, pessoal. Vamos rezar aí por essas pessoas, né gente, que estão precisando bastante. Para ficar por dentro de mais novidades, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.